Música 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 4 3 2 2 3 3 4 4 4 5 4 5 5 6 5 5 5 6 8 8 9 9 10 10 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 14 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 17 15 15 15 15 20 16 10 20 21 Luiz Vieira, qual a tua expectativa para uma corrida noturna que vai proporcionar para os atletas e para os corredores aqui de TAPS uma série de vantagens que TAPS proporciona? A corrida noturna, né, ela já é um show à parte, não é simplesmente a corrida em si. Tem jogo de luz, vai ser uma corrida show, né, digamos. E agora para o dia 19 de novembro, como é que estão as inscrições e a procura do pessoal que é ciclista, que vai estar nesse primeiro desafio mountain bike, que vai ter a saída lá na entrada da cidade? Está dentro da nossa expectativa, né, de não botar entre 150 e 200 atletas, né. A gente está com as inscrições abertas até quinta-feira que vem. A gente já tem atletas de mais de 10 municípios inscritos dentro de Entelas, Porto Alegre, Pelotas, São Leopoldo, Rio Grande, Barra do Ribeiro, Camacuã, São Lourenço. Está dentro da expectativa, acho que vai ser um belo evento. Bom, pessoal, agora vocês vão acompanhar aqui no programa Conexão. Lembrando, né, como a gente está destacando aqui na edição, 20 de janeiro, a primeira TAPS Night Run, a primeira corrida noturna. E 19 de novembro, já daqui a pouco, nos próximos dias, o primeiro desafio mountain bike. São os dois próximos eventos que vão atrair turistas, eventos esportivos aqui da cidade de TAPS. TAPS Night Run. TAPS Night Run. TAPS Night Run.